Eu não lembro da última vez que fiquei fora de um jogo do Palmeiras. É diferente saber que o Palmeiras vai jogar e não poderemos entrar no estádio. Ainda mais em um jogo fora de casa, na vila, onde o Palmeiras mais precisa do nosso apoio. Mas, para um palmeirense, não existe jogo sem torcida. Enquanto a gente viver, o Palmeiras não vai estar sozinho. Estaremos com vocês, de alma e de coração. A nossa fé e a nossa sorte vão jogar com vocês. A nossa fé e a nossa fé. A nossa fé. Vem para a Fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.